Veja na edição de hoje, pai do BBB Jonas fala sobre a experiência de participar do primeiro paredão do filho. Sábado é dia de atrasar os ponteiros e dar adeus ao horário de verão. E confira ainda o quadro Produção Lazer, o comentário do advogado Ney Santos Arruda, a agenda cultural e as frases que marcaram a semana. Agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Olá! A partir da meia-noite de amanhã, os ponteiros do relógio vão ser atrasados. Com o fim do horário de verão, os moradores de alguns estados brasileiros vão se despedir do sol uma hora antes. A partir de amanhã, o Astro Rei vai reduzir a sua jornada de trabalho em uma hora todos os dias. Da meia-noite do sábado até a primeira semana de outubro, os brasileiros dos 16 estados que participaram do horário de verão devem atrasar os seus relógios. Foram 133 dias com uma hora a mais de sol. A senhora gosta ou não do horário de verão? Eu gosto, gosto muito do horário de verão. Por quê? Porque sobra mais tempo, né? A gente tem mais tempo para fazer o que a gente gosta, aproveitar o dia, fazer caminhadas. Isso aí. E é difícil de se acostumar quando troca o horário? Ah, demora os dias. Uma semana tranquilo. É, demora. O horário de verão foi implantado há 27 anos. O objetivo é reduzir o consumo de energia em determinadas partes do país, principalmente no horário das 6 da tarde às 11 horas da noite. Segundo reportagem do Jornal Informativo, só na área de concessão da AS Sul, a redução de energia durante este último horário de verão foi de 51% no Rio Grande do Sul. E isso equivale ao consumo residencial de um município como São Leopoldo, que tem cerca de 214 mil habitantes. E o paredão enfrentado pelo brother Jonas foi um mal necessário. Mediu a predileção do público e expôs o modelo a uma experiência inevitável na casa. Agora, diz o pai do mister, ele está mais preparado para o reality show. Ao participar do primeiro paredão de Jonas, no Rio de Janeiro, o coração de pai disparou. Ao lado da mãe e do irmão do mister, Fernando formou uma das torcidas mais eufóricas da edição. Logo em sua estreia na Berlinda, na quinta semana de confinamento, o Lajadense desbancou o goiano João Maurício. A permanência do brother foi por uma diferença mínima de votos e mostrou que o público tem aprovado o comportamento do modelo. Segundo o pai, a educação, a simplicidade e o senso de liderança são os principais trunfos de Jonas. Na turma dele ali, na turma da praia, ele está puxando a frente em função exatamente de se articular um pouco também, entendeu? Só que o grupo está, não digo dividido, mas ele está assim, tem pessoas assim dispersas ali dentro, entendeu? Que não caiu a ficha ainda, entendeu? Se pudesse tirar um participante do caminho do filho, Fernando não teria dúvidas. Fael seria a vítima. Um candidato forte, né, que parece que está lá dentro da casa só escutando, só ouvindo, mas bastante esperto e bastante atento que é esse Fael aí, né? Sobre o futuro do jogo, o Fernando prefere não dar palpites, mas acredita que o filho tem sim grandes chances de chegar à final. Está se articulando bem, né, está se pronunciando, está falando, entendeu? Não está se intimidando e eu acho que assim está indo muito bem. E só para atualizar as informações, com a liderança de Fabiana, o lajadense não deve enfrentar o novo paredão, pelo menos não por indicação do líder. E veja a seguir o quadro Produção Lazer e muito mais. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado, o que importa mesmo é ter um lar iluminado. A imobiliária Arruda e Munhosa atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios, oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhosa, 15 anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390, Fone 3710-2611, em Lagiado. Rua Pinheiro Machado, 390, Fone 3710-2611, em Lagiado. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto, dente. O melhor sorriso deve ser o seu. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora seco pra água de cheiro.